Meus amigos, mais um vídeo aqui para o canal e mais uma escada, neste caso escada de choco por tantos pescadores utilizada e acho que vocês vão gostar. Portanto, se é do vosso agrado vão já colocando o like no vídeo para eu poder vos mostrar como é que eu faço uma escada de choco. Bora lá! Então, vou fazer aqui um empatezinho, duas braçadazinhas, medida standard, cortar, no caso uma linhazinha bem grossa, uma linhazinha da Zayo e vou utilizar para a escada de choco. Tenho aqui o famoso Gamakatsu F314, de tamanho generoso, no caso o número 1, mas também gosto de utilizar para a tira de choco um famoso chinu, o típico chinu, um 3-0, 4-0, são dois anzóis que eu gosto de utilizar particularmente nesta escada. Então, neste caso é de argola, se fosse de patilha fazíamos igual, tanto bem. Não é muito relevante nesta escada, portanto, no choco utilizarmos quer um azol, quer outro, portanto, eu utilizo os dois, é indiferente. Hoje estou a utilizar este, porque estamos aqui à pesca dos robales, e eu estou a utilizar só dois iscos, no caso o pilado e o choco, e então estou a utilizar este, o Gamakatsu. Portanto, faço sempre da mesma forma, 1, 2, 3 voltas, volta cá atrás, passa para a frente, acomoda, sem apertar, puxa para lá. Está um avião a passar, eu espero que vocês estejam a ouvir, a mim, não o avião. Estão a ver? Portanto, agora posso cortar rente. Atenção sempre ao lixinho que sai da, que a gente corta, vai para aqui e para dentro que sai. Bora lá. Então, tenho aqui o meu anzolzinho pronto, e então vou guardá-lo aqui, e vou mostrar-vos como é que vamos trabalhar o choco para realizar uma escada. Antes disso, quero-vos dizer uma coisa, porque é algo que me perguntam muitas vezes. O choco tem que ser fresco? Não. O choco pode ser congelado. Mas, sempre e quando, o choco é sujo. O que é que quer dizer sujo? É um choco com tinta, que ele não foi lavado, porque há choco limpo à venda, para consumo humano. E esse choco não é esse que nos interessa. Portanto, interessa-nos o choco sujo. Fresco ou congelado? Naturalmente fresco, melhor. Naturalmente também, se ele for congelado, a embalada vácuo, fresquinho, como eu já tive oportunidade de vos mostrar como é que faz aqui num vídeo. Portanto, isso ainda melhor. Eu, neste caso, tenho aqui o choco congelado, mas embalado fresco a vácuo. Portanto, está aqui o saco, eles eram embalados dois choques, e eu tenho aqui um, e agora vou mostrar-vos exatamente como é que isto funciona. Portanto, vou guardar aqui o saquinho. Portanto, repare, olha aqui a tinta toda a sair. Portanto, o choco, reparem nas cores. Está impecável, parece um choco fresco. Isto é que é o mais importante, ok? Bora lá. Como é que eu vou fazer? Vou agarrar na tesoura, utilizar uma tesoura e cortar aqui de lado. Por exemplo. Pronto. Chegando aqui, o que é que eu posso fazer já? Agarrar nisto tudo, retirar só a parte que me interessa. Imaginem. Tudo isto é para o lixo e não é. O que é que eu quero dizer com isto? Vou guardar isto até ao final da minha jornada. E no final da minha jornada, se eu não precisar do risco, vou mandar isto para o mar. Para o mar, sim. Porque isto é biodegradável e vai ser alimento para muitas espécies. Portanto, é importante. No caso de me faltar risco, isto também vai funcionar, porque eu vou cortar aqui umas patinhas e não só. E daqui também consigo fazer umas belas escadas. Portanto, isto eu vou guardar aqui até ao final da minha jornada. Depois já vou tapar. Vou agarrar, vou tirar aqui esta parte dura do choco. Como não tenho canários, não dou isto aos canários. Vou mandar isto fora. E tenho aqui a parte que me interessa, que é esta. Vou passar aqui por água para vocês. Sempre água do mar, ok? Sempre água do mar. Imaginem que eu chego à pesca e que o choco ainda está congelado, o que é que eu posso fazer? Trazer um baldinho, um baldinho, para colocar água do mar, sempre do mar. Nunca lavem o choco em água doce. Trazem um baldinho com a água do mar e metem o choco a descongelar dentro dessa água, ok? Pronto. Eu estou a pôr aqui, vou-te tirar esta tinta só para que vocês consigam ver bem a qualidade daqui do choco e a forma como nós vamos trabalhar isto. Exemplo. As escadas têm necessariamente que ser grandes. A resposta é não têm que ser grandes, ok? Portanto, podem ser de várias maneiras. Podem ser escadas mais pequenas ou maiores. Isso tem necessariamente a ver com a distância que eu tenho do pesqueiro, ok? Sempre e quando eu necessito de lançamentos mais longos, vou utilizar escadas mais pequenas e também mais finas. Isto é muito importante quando nós cortamos a nossa tira de choco, ok? Porque muitas vezes eu vejo grandes escadas de choco, é bem feito, eu também as utilizo, mas quando o pesqueiro está perto. Porque se tiver que lançar mais fora, acho que é um erro, não há necessidade nenhuma. Portanto, podemos cortar uma escada mais fininha, mais fininha para que ela voa melhor, portanto, mais leve e que crie menos atrito. Isto é a primeira particularidade. Portanto, eu vou fazer aqui uma escada generosa, boa, só para vos mostrar minimamente como é que faz. Vou cortar esta parte mais larga, aqui, assim, e agora vou afunilar, portanto, vou cortar aqui mais fininha. Exemplo, portanto, vou cortar uma escadazinha média para vos mostrar. Portanto, isto tem esta pele aqui, eu gosto de tirar esta pele, pele para o lixo, esta e esta pele. Portanto, tem duas peles, eu tiro as peles todas. Pronto. O que é que vamos fazer agora? Isto tem aqui um biquinho, porque eu aproveitei esta parte do choco, porque agora já estava mais favorável a eu cortar a meio. Mas não importa nada, vamos aqui, isto que importa aqui é o conteúdo. Vou cortar este biquinho, para que ele fique ali com uma frente, para que eu possa pôr a agulha. Vou ver que até aproveitei aqui, isto tem aqui esta partezinha, aqui, escangalhada, mas não tem mal nenhum. Vou cortar isto aqui ao meio, para fazer aqui dois rabinhos, assim, ok? Agora vamos acertar aqui, para isto ficar mais bonito. Isto é a típica escada, desta forma, e já lá vou explicar-vos porquê. Pronto. Para escar isto, utilizo uma agulha oca e grossa. Duas funções que ela tem. Uma, eu posso passar a linha por dentro, para escar. Ou então, visto eu ter um azol largo, largo, já vos vou mostrar, portanto, um chinua ou este gamakatsu, um azol aqui, tem uma abertura suficientemente grande, para que a escada entre direta. Querem ver? Portanto, eu não preciso estar a perder tempo de colocar a linha cá dentro, porque isso é um processo mais lento, e sempre enquanto estou na ação da pesca, obrigaria-me a cortar o estralho e não há necessidade. Portanto, eu coloco desta forma por aqui a agulha, vou andando, andando, sempre a ver, a sentir aqui com os dedos, onde é que ela está a enfiar, e vai sair aqui exatamente no meio das perninhas que eu criei. Ok? Vou puxar isto para aqui. Neste caso, vou, posso já passar para aqui, ou podia dar um bocadinho de elástico, mas posso já passar para vos mostrar. Vou já dar um elástico. Vão a ver? Como a agulha é grossa e a abertura é grande, facilmente eu consigo colocar isto aqui dentro do anzol. Querem ver? Uma vez que quer deixar o bico do anzol para este lado, tem que pôr esta parte para cima. Assim. Eu encosto a agulha ao meu corpo para que ela crie tensão e não fuja. Portanto, o bico do anzol aqui, estão a ver? Ali. Dou aqui uma volta. Estão a ver? Faço força, é só empurrar. Só empurrar. Não tem nada a saber. Viram? Portanto, eu não necessitei de passar a linha por dentro da agulha. Agora o que vamos fazer? Vamos dar aqui elástico. No caso, elástico branco. Desta forma. Portanto, vamos deixar o bico do anzol para fora. E não vamos às patinhas. Portanto, vamos só dar-lhe elástico aqui, assim. Acelerar aqui o processo. Até cá a cima. Reparem. Agora, duas ou três coisas que eu vos queria dizer. Vou botar aqui esta pontinha, que isto não ficou bonito, porque fomos aproveitar ali uma parte. Pronto, isto já está mais bonito. Estão a ver? Pronto. O que é que eu vos queria dizer aqui sobre estas patinhas? Podemos chamar-lhe assim patinhas. Porquê é que deixamos isto? É para que fique uma escada bonita? Que o rubalo ataca escadas mais bonitas? Não, não é por isso. É porquê? É porque estas patinhas, elas têm duas coisas muito positivas em ação de pesca. Uma, elas vão trabalhar e do ponto de vista visual, o rubalo vai notá-las mais facilmente e vai atacá-las nesse contexto. Isto por um lado. E por outro, o mais importante, que eu acho que é a vertente mais importante de deixar estas patinhas, é com a ondulação, a vibração que elas criam na água é detetada pela linha sensorial que o rubal tem, aquela linha negra sensorial longitudinal que o rubal tem. Portanto, o rubal deteta aquele movimento, mesmo sem ver, e vai atacar a nossa escada. Isto é a função destas patinhas que nós deixamos aqui no choco. Pronto, importante dizer, eu podia deixar aqui 4 patinhas, 5 patinhas. O que é que eu tinha que fazer? Deixar uma aba maior aqui. Deixava uma aba maior aqui, assim. Estão a ver? Assim. E depois ia fazer assim uma escadazinha. Estão a ver? Desta forma. Ia tirar a pele. Depois aqui já podia fazer assim várias. Estão a ver? Estão a ver? E ela já ficava com mais patinhas. O importante é, qual é o número de patinhas mais adequado? Na minha opinião, mais uma vez, neste caso até tem a ver com o estado do mar. Sempre e quando o estado do mar é mais parado, sim, porque podemos buscar aos rubalos com o mar mais parado. O importante às vezes é a distância. Muitas vezes o rubal está a comer ali a 30, 40 metros, 20 metros, muito perto da nossa costa. Portanto, sempre e quando o mar é mais parado, eu utilizo mais patinhas, ok? Mais patinhas, para aquilo se tornar mais atrativo, criar mais vibrações. Quando o pesqueiro, o mar está mais revolto, mais mexido, no máximo utilizo duas. Duas ou muitas vezes uma. Uma. O que é que eu chamo uma? Portanto, criava uma escada desta espessura, toda ela desta espessura, e a continuação para fora, mas só uma, em vez de duas. Isto é muito importante. Portanto, ou seja, mar mais parado, mais patinhas, mar mais revolto, portanto, mar mais mexido, menos patinhas. Foi o que eu disse, não sei se já me enganei. Creio que sim. Portanto, isto é muito, muito importante. Última dica, porque o vídeo já está a tornar muito longo. Não tem mal nenhum deixarem o bico do anzal de fora, pelo contrário, vai-vos garantir uma ferragem mais assertiva. Mas é muito importante que a vossa escada esteja assim. Vocês estão a ver aqui o detalhe. A escada está exatamente direita. Não queiram fazer a escada a contornar o bico do anzal. Porque se ela fizer o bico do anzal, se ela vier para cima, por ser uma escada muito pesada, ela vai criar, como é que eu ia dizer, vai-vos criar mais enleis no vosso estralho. Ela vai rodopiar mais com a corrente e a tendência é que ela vá enlear mais e, nesse contexto, vocês não estarão à pesca. Pronto, era esta a última dica que eu vos queria dar. O vídeo já está muito longo, mas vocês acham uma seca. E pronto, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Aproveito para vos dizer, quando utilizo escadas pesadas, não há necessidade de colocar aqui o chumbinho. É um palmo do anzal que eu muitas vezes utilizo, maioritariamente, em enolírios, que são riscos mais leves. Meus amigos, não vou dizer mais nada, senão vocês ralham comigo. Digam o que é que acharam, escrevam cá em baixo, comentem. Espero vos ter ajudado, porque de facto era uma escada que me pediam imenso. Fica aqui a partilha mais uma do nosso canal, que serve exatamente para ajudar a todos vocês que nos seguem. Um forte abraço, seguimos juntos. Até à próxima. Tchau.